No último episódio, perdemos a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro, mas garantimos a classificação para a Libertadores. E no final daquele episódio, tivemos a notícia de uma proposta oficial de empréstimo para Neymar Júnior. Será que o craque Brazuca, aos 35 anos de idade, vai aceitar jogar na Ponte Preta? E seguimos que no episódio de hoje temos aqui o Galão da Massa, provavelmente antes da partida com o Flamengo, teremos a resposta do Ney. E ainda teremos mais um jogo da Liberta, mas aí eu vou simular porque a gente já garantiu a vaga nas oitavas. Vamos jogar contra o Curitiba. Muitas pessoas pedindo o Garro aí como titular e hoje ele começa. O Bruninho tá cansado, assim que o Garro mostrar potencial, mano, ele pode virar sim titular. O Bruninho não tá numa boa fase. Pra esse jogo também vamos de Cuiabano ali na defesa. O zagueiro Edson sai, o Zé Marcos vai pro fight. E lá na frente, o Lucas Moura começa no banco. Vamos botar o Soteudo pra jogar ali na ponta direita improvisado. O Marinho fica no banco. Eita, bonito, tá maneiro. Só o gramado que tá castigado aqui no Oizéis Lucarelli. Vamos que vamos pra cima do primeiro adversário. E no primeiro link da descrição você pode adquirir esse super pet. O melhor pet do mercado pra PES 2021 que transforma o seu game em PES 2025. Absolutamente tudo atualizado. Mais de mil estádios. 20 narrações brasileiras diferentes. E ainda 16 mil faces. Tem face de todos os jogadores, série A, série B, titular, quarto goleiro, reserva do reserva. Enfim, moleque. É a atmosfera, é a evolução dos games de futebol. Nesse link pra você ser feliz. Tem uma opção aí que vai com o jogo junto. Caso você não tenha o PES original na sua casa. E também pra galera dos Option Files, o PS4 e o PS5 tem aí, mano. Tanto o jogo quanto o Option File. Que é o arquivo que atualiza o seu game. Seja no 20, seja no PES 21 e deixa a PES 2025. Autorizou, hein? É bola rolando pra galera ligada nos canais Geração Gamer. A ponte perdeu no Newton Santos pro Botafogo. E não podemos pensar em derrota hoje, hein? O time quer o título do brasileiro e tem que começar com o pé direito. Aqui tem o Teranzi experimentando de canhota. Aí tem uma bola do Alisson dominada. Vamos chegar junto. Marcação vem forte. Bola pro Igor Gomes. Ajeitou no Alan Franco. Boa! Tiramos e vamos. Só daquele jeito. Yuri Alberto Soteudo. Tabelinha bonita, maneira. Vem bola pro Teranzi. Olha a macacá louca. Chegando o Soteudo acompanha o Teranzi. Mas olha pra quem. Ai, mano. O Yuri tava lá atrás. E o galão da massa responde com essa bola na área pro Paulinho. Antes aí vem a defesa. Ponte já bota ali na frente. Vamos lá, Yuri. Abre a jogada. É no Soteudo. Cadê o lateral que não aparece? Ele manda pro Teranzi por cima. Boa bola, hein? Só faltou o Teranzi acertar pro Yuri. Ganha. Boa, time. Vamos lá. Biro. Guilherme Biro pro Yuri Alberto. Girou entre dois. Escapou da falta. Trabalha no Ortiz. Aí vem Soteudo pedindo. Ufa! Que bola ali. É na moral do Teranzi pra ele. Devolveu pro Camisa 10. Pode dar em gol. Prepara. Não dá. Como que eu vou chutar, mano? Tá todo mundo ali na frente. E o contra-ataque do Galão da Massa. Vai dar ruim. Tive que matar a jogada nesse carrinho. Pode dar cartão vermelho. E é isso. E é isso, mano. Tá expulso o nosso zagueirão. Último jogador ali do combate. Eu tive que fazer, né, velho? O maluco já ia encher o pé pro gol. Aí o Paulinho vem pra cobrança. Vamos ficar ligado. O Hugo Souza. A bola desvia e a gente defende no manual. Pelo menos não tomamos o gol, né? Mas a ponte vai jogar a partida inteira aí com um a menos. Aí vem o Cadu batendo. Hugo Souza. E tem bola na área. Tem defesa tirando. Voltando. Mais um escanteio. Depois que a gente perdeu um jogador, o Atlético não sai do ataque. Vai pra bola aí quem? O Igor Gomes. Todo mundo aqui só o Soteudo mais baixinho que vai marcar ali de fora da área. A bola vem pelo alto. Afastamos. E agora? E agora, mano? Vai encaixar aquele contra-ataque. Cadê alguém? Vai passando o Nathanael. Um minutinho de acréscimo. A ponte vem. O Soteudo passa. Vai tomar. E era lá no Soteudo. E o Paulinho vem na velocidade aí pro Galão da Massa. Trabalhando no Alan Franco. Chegando pra linha de fundo. A gente dá o carrinho ali só pra bloquear a passagem dele. Corta pro meio. O Paulo Vitor. Boa Nathanael. Vai, Juiz. Ah, Juizão. Tu tá tirando, mano. Ah, brincadeira. Vê se foi. Vê se foi. Nada. Nada. Vem batida ali. Direta pro gol. Hugo Souza. Novamente ali a gente defendendo no manual. Bola pro Cuiabano. Bota no chão. Tá no Biro. Vamos, Biro. Trabalhou no garro. Devolveu pro Biro. É agora. Vai, 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 vai. Ponte Preta. Biro. Cavou ali. Juiz não deu. Seguiu o lance. Vem batida. Estamos jogando na vontade, né? O time vai se doando em campo. Essa bola vem sobrando. Cuiabano. Não consegue afastar. Aí o Igor Gomes rolou pra trás. Vem batida. Passou do jeito que quis. Vai sobrar no garro, não. Vamos lá. Boa, garro. Agora. Agora, mano. Vai. Ponte Preta pro contra-ataque. Rodrigo Garro pede. Bola vai pro Teranz. Tem espaço. A ponte responde. A ponte chega. Uh. Vamos, vamos, vamos. Yuri Alberto dominou. Bateu. Explodiu. O Teranz não deixa a bola sair. Pra gente seguir no ataque. Vai com o Nathanael. Vamos pra cima. Carrinho só na bola, cara. Igor Gomes tenta a inversão ali pro Alisson Santana. Deu ruim pra eles. Rodrigo Garro puxa o bonde. Vai cansado, mas vai puxando. É a vontade da Ponte Preta. Erramos feio. Hora de acreditar, hein, mano. Vamos sacar aí. Botar o Navarro. Yuri cansado. Apesar da seta pra baixo do Navarro. Vamos voltar pro Marinho pra lá. Deixa o Soteudo de cá. E eu vou com o Bruninho pro jogo. E o Benítez também. Pra essa reta final, né, cara. Ainda temos uma alteração. Vamos sacar o nosso lateral. Nathanael. Vai o Luiz Felipe. Lançamento. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Deu ruim. Deu ruim. Tentei ainda expulsar mais um do nosso time. Gol do Paulinho em arrancada. Olha só a dividida ali com falta. O juiz não deu. E o nosso querido volante. O Ortiz não chega. Vai dar mais um, hein. Eduardo Vargas vem chegando ali. Eu tô, mano, perdido. Impedido. Juiz não tava. Ele não deu impedimento. Vai o Rossi cruzamento. Uh, defesaça. Defesaça do Hugo Souza. E não vai ter contra-ataque, mano. Vai acabar o jogo. Vamos tirar na bola. Deu falta, juizão. Segunda derrota seguida no Brasileiro aí pro Galo, hein. Pro Galo não. Pra Ponte Preta. Vamos pegando essa bola. Que fim de papo. Um a menos ali. Foi complicado. Mas, véio. A gente não jogou nada. Nada, nada, nada. E a abertura aí da Liga. Capítulo 3. Diretoria. Tá dizendo que o começo não tá ruim. Porque a gente foi muito bem na liberta, né. Mas no Brasil, mano. Brasileirão, uma vitória e duas derrotas. Temos resposta a Neymar Júnior. Olha só. O Al-Ilau só tá pedindo mais 3 milhões e meio pra esse empréstimo. E eu vou falar pra tu. Tá aceito, mano. Neymar Júnior vai jogar na ponte assim que a janela abrir. Ele vem por um empréstimo aí de 6 meses. Junta o Al-Ilau aos 35 anos de idade. E vamos ver, né. Vai que o cara arrebenta e depois a gente consegue comprar ele na próxima temporada. Maracanã lotado. Noite de Brasileirão. Pra Ponte Preta voltar a jogar aí, hein, mano. Flamengo tava numa péssima temporada. Agora tá tentando nessa aí se reerguer. Arrascaeta pro Gabi. Dabelou. Arrascaeta. Experimenta ali. A ponte pega e vamos sair pro baile. Tem opção ali à frente. Bola pro Lucas Moura. Já dominou. Abriu o jogo tentando no Biro. Bola muito forçada, né, cara. Vamos lá, vamos lá. Olha o corte do Igor Jesus. Trouxe ela. Arrascaeta. Gabi. Gol. Gol do Flamengo. Golaço do Gabi. Gol, pelo amor de Deus, hein. Dominou e já mandou. Mas ele já tá complicado aí no Brasileiro. A gente já começa tomando o gol no Maracanã. Agora pra correr atrás vai ser um Deus no Zacuda. O Flamengo tá com a torcida, tá com a vantagem. E tem muita técnica, né. O time muito forte. Ponte Preta já adiantou as linhas. A gente deu uma chegada mais próxima ali pra tentar recuperar essa bola. Aqui tá o Wesley. Já botou Luiz Araújo pra correr. E ele chega como que a Hugo Souza defende. Caraca, mano. A gente vai tomar um baile desse jeito. Se o time não melhorar, a gente tá perdido. Bola no Luan Cândido. Já vai trazendo ela. Domina Bruninho. Devolve. Luan. Tabela com o Biro. Olha só a ponte agora chegando na moral. Vem bola esticada pro Yuri Alberto. Bate travado na marcação. Mas chegamos, né, cara. E a resposta é do Flamengo agora. Preparou a rasca. A gente desarma só na bola, hein. Só na bola. Seguiu vantagem aí pra ponte. Yuri. Ajeitou. É com o Lucas. Yuri de novo. Devolveu. Muito em cima, né. Tapa no Yuri. Passou o Lucas Moura. Botou na frente. Na cara do goleiro. Fuzila que é gol. É gol da ponte preta. Lucas Moura. Deixa tudo igual no Maraca. Jogada que começou na esquerda. E terminou na direita com o bolão do Yuri. Pro gol de piquinho do Lucas Moura. Vamos lá, mano. Bora, time. Aí, Lucas Moura. Pra proteger, já tem passagem. Boa bola pro Nathanael. O Lucas tá ali do lado. Dominando. Olhando pro meio. Chama na tabela. Vamos, mano. Quem é que aparece? Pelo amor de Deus. Alguém. Bola pro Nathanael. Ele domina. Ele tenta ir pra frente. Volta o lance. Bruninho pode dar uma cacetada ali pro gol. Ficou sem espaço. Vai ajeitando pro Yuri. Que bola, que bola. E Yuri Alberto. Matheus Cunha pra salvar o gol da virada da ponte. Vamos lá de mexidas no time. Só tem poucas opções, né? Todo mundo ali meio que cansado. Vamos botar só o Garro no jogo. E o Christian ali pra volante no lugar do Ortiz. Vamos ver se dá uma melhora. A defesa é Luiz Raquim. Seta pra baixo do nosso outro companheiro. E o Nathanael sai pro Luiz Felipe. Tem baguncinha aí então. Tem bola na área. Vem fechadinha. Quem é que sobe e passa por todo mundo. Aí o Garro vem buscar. Ajeitou no Lucas. O Garro tá passando. O Lucas já viu. Oh, meu pai sagrado, hein? Bateu na canela. Volta no Luiz Felipe. Passou ali o Teranz. Bolão pra ele. Na hora do domínio. Corte da defesa flamenguista. Mais debaixo de uma chuva aqui no Maraca. Ponte Preta muito melhor no segundo tempo. Olha só essa inversão de jogo no pé do Luan Cândido. Já domina a chama. Vamos, Biro. Marcação vem. O biquinho do Biro ali pro Luan Cândido. Wesley. Corte seco só na bola. Arrasca tem o domínio pelo meio. Ah, demorou tocar. A gente recupera. Vai, Ponte. Vai, Ponte. Vai, Teranz. Afasta ali pro lado. É no pé do Lucas Moura. Dá pra carregar. Tem o Yuri. Tem passagem também do Garro. Tem do Teranz. O Lucas vem carregando. Marcação veio. Que bola é essa pro Teranz. Vai pintar o gol da virada. Meu Deus, mano. Esperei o Teranz passar no momento certinho. Mas, ó. Naquele pique, mano. Posição legal. Um bolão do Lucas. Eu poderia ter até rolado pro Garro. Mas tava tão no jeito pra bater que eu não quis arriscar. E aí o Igor Jesus. Que isso, mano. Olha o corte da defesa ali. Quase deu ruim demais. Bota na frente. Vamos lá, Garro. Já encosta o Lucas. É agora. Vai, Ponte. Vai, Ponte. Yuri tá marcado. Ficou ali pro Biro. O tapa nele na moral. Biro fintou. Ah, era pra ser pênalti. Quase que o cara chega atrasado, mano. Olha a dividida. Ganhou, hein. Ganhou. Vai, Garro. Vai, Garro. Solta a pedrada. Afasta a defesa do Flamengo. Vai ter contra-ataque aí com o Gabigol. Voltou perigosamente. Ah, não foi nada, mano. Não foi nada. E tá acabando o jogo. Lançamento pro Biro. É agora, Biro. Calcanharzinho pro Garro. Já encosta. Boa bola na tabela. Na fatiada. Teranz. É tu e o gol. É tu e o gol. Teranz. Spalma. Eu não acredito. Defendeu, velho. Defendeu. E o juiz sequer deixou a gente cobrar o escanteio. Que ladrão. Que ladrão. Já tamo lá em décimo terceiro com quatro pontos. Ah, vou te falar, mano. Mas esse aí a gente merecia a vitória, hein. Já na Sul-Americana, aliás, na Libertadores. A gente pula o jogo. Perdemos por 1x0. Mas já tamo classificado, mano. Vamos adiantando a série. O time tá castigadinho, velho. Muitos jogadores cansados. Bora botar o Navarro. Vamos botar todo mundo, né. Soteudo. Vai Marinho. Time praticamente todo reserva. Os mais cansados a gente vai tirando. Vamos colocar ali também o Benítez. Ah, Benítez tá certa pra baixo. Mas vai pro jogo também. Vai o Christian. Cara, elenco praticamente todo reserva. Ah, é o que tem, né. A gente não tem muita opção ali, ó. Todo mundo bem cansado fisicamente. Nathanael também. Só o Hugo de titular. Vou ter que botar ele no banco também. Vamos começar com o Ivan. 11 reservas. Vamos lá então, hein. Vamos pro combate, moleque. Naquela pegada encarando mais um time aí no Brasileiro. É o Coxa. É pra voltar a vencer. O time já tá ficando na parte de baixo da tabela. Pra quem veio pra essa temporada pra buscar o título. O negócio aí não começou bem, né. A gente venceu até na estreia. Depois só resultado ruim. E vem mais uma. Vamos lá. Soteudo dominando. Agora cheio de reserva. A gente vai pro sacrifício. Vamos, vamos, vamos time. Bota na boa. Christian bota no chão. Soteudinho dominando. Tem um certo espaço pra carregar essa bola. E ele toca ali pro Navarro. Já fez o pivô distribuindo o garro. Protege também. Toca na posição legal. Passou o garro. É pra tu, garro. Capricha cruzamento. Vai. Rafael Navarro não chega. E tem bola na rede. Parabéns aos envolvidos. Comemos o Mosca ali, ó. Cobrança de falta rapidinha. Pegou a nossa defesa exposta. E ficou muito. Mas muito fácil. Bora, ponte. Marinho. Quem é que vem junto, ó. Não tem um filho de Deus pra encostar. O time não tem entrosamento, né. São os reservas dos reservas. Todo mundo aqui. Onze reservas. Bora lá pro Soteudo. Aí o Benítez. Ajeitou pro Navarro. E a... Caraca, velho. Vamos lá. Mais um ataque ponte. Mais um. Boa, boa, boa. Garro. Falta nele, né. Não tem. Não tem falta. E aí vem a cobrança na área. Fechadinha na mão do Ivan. Tem pressa a ponte. Vamos lá, macaca. Bota pra correr o Garro. Vai chegar à frente. Tem o Marinho. Tem a galera toda. O Garro ganha. E esticou pro Soteudinho. Tabelou com o Navarro. Recebeu de volta. Tá ali dentro da área. Tivemos que sair. E não foi nada. Ai, ai, ai. É hora de ir pro ataque total, mano. Vamos arriscar. E aqui o Coxa vem pra fechar o jogo. Boa, Ivan. Ataque total pra ponte. É agora, mano. Calcanhado, Christian. Garro. De três dedos. A inversão não acontece. Não chega. O Coxa só agradece o presente. Vai de novo. Bola pro Pombo. Toda jogada com esse cara, velho. Incrível. Toda jogada do Coxa passa por ele. E vem mais uma, ó. Vai chegando. Agora deu ruim pra eles. Recupera a bota no chão. Tem opção lá na ponta. Meteu essa pro Navarro. A ideia era ótima. Faltou um detalhe pra acontecer. Vai correndo. Vai distanciando. Distanciando o Juan Assis. Meu pai sagrado. Vamos. Passou direto. Cortou pro meio. Aí dois. Três. Marcando e pegando essa. Vamos, Benítez. Esticou ela pro Soteudo. Cadê o meio da ponte? Apareceu o Christian. Tem passagem ali. Tá disparando o nosso companheiro. Deu falta, mano. A gente tocou antes, velho. A gente deu passe antes. O maluco entrou na frente. A chuteira pegou nele. Mas olha se foi nada. Ou foi? Vai deixar mais um ataque. Soteudinho dominando. Vai perder não, Soteudo. Caraca, mano. Cadê o time? Volta ela ali no Cuiabano. Tem espaço pro chute. Preferiu voltar. É lá no Christian. Abre o jogo, Christian. Boa bola. Posição legal. Calcanhar. Ah, não dá. Não dá, mano. Crise na ponte preta, hein. Ponte aí. Décima quinta posição. Eita, negócio tá feio. Tô doido pra essa janela abrir, velho. No brasileiro já não tá dando. Sinceramente, vamos adiantar essa bagaça, cara? Eu acho que no Brasil já não vai ter muita chance, né? A gente começou mal. Já estamos aí a oito pontos da liderança. Sem chance. E, manos, simplesmente a gente foi demitido. Demitido da ponte preta. Você abandonou seu cargo, ó. Demite. Ponte preta demite Vanderlei Luxemburgo do cargo de técnico. Ponte preta anuncia que vai romper laços com Vanderlei Luxemburgo após esse péssimo início, né? A gente já tinha até subido pra quinto. Olha só que bizarro, cara. A gente tá na Libertadores. Tá lá no Brasileiro. A gente foi avançar aqui algumas partidas, né? Pra chegar o dia do Neymar. Fazer a sua estreia. A gente conseguiu subir, ó. Nessa simulação, o time foi lá pra quinto. A gente tava em décimo quarto. E fomos demitidos. Simplesmente demitidos. E, ó. Vem ser detalhe. A gente ainda venceu o último jogo, ó. Que era um clássico contra o Guarani. O nosso maior rival. Vencemos, mas fomos demitidos. Cara, que bizarro, mano. Que bizarro. Ridículo isso. Na moral, a janela abrindo aí, Neymar. Ah, eu entendi. Foi nada, mano. Eu não entendi. Foi nada. Cara, a gente tava fazendo uma grande campanha. Só começou a tropeçar no último episódio e nesse. Aí tem oferta do Botafogo, Coritiba e Inter. Mas, na moral, véi. Só se começar outra série. Porque continuar agora já não tem mais graça. Infelizmente, a gente foi demitido da Ponte Preta. Comenta aí embaixo qual deve ser o nosso próximo time. A nossa nova Master League. Começando aí do zero. Bizarro, mano. Acho que a diretoria não gostou que a gente contratou o Neymar. Só pode. Não gostaram. Meu Deus. Que doideira, véi. Mano, o primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch de PES 2021. Que é ultra realista e não tem dessa, né. A diretoria, a gente prometeu que queria o título do brasileiro. Por tá mal aí no início, eles já pegaram e nos demitiram. Muito louco, véi. Tamo junto, rapaziada. Nesse único link aí tem o option file também pra galera aí do PES 2020 e 2021. Comente aí embaixo se você já foi demitido dessa forma. Mesmo estando na Libertadores, classificando o time pra próxima fase. Só alguns tropeços aí no Brasil foram suficientes. Tamo junto, manos. E até a próxima. Com uma nova série.